Música Encontre seu propósito espiritual agora com o curso Caminho do Iluminado Descubra seu verdadeiro eu e aprenda técnicas poderosas junto com uma comunidade apoiadora Inscreva-se agora Era um sábado pela manhã Ainda sopravam os ventos invernais Paris preparava-se para a primavera Na passagem de Santana, um pequeno corredor que liga a rua de Santana a uma outra perto da avenida da ópera Um homem devotado estava no seu apartamento Prédio pequeno daquela passagem de dois pisos No térreo, a livraria espírita No primeiro andar, a residência do professor Allan Kardec Mais ou menos dez e meia da manhã Ele ainda estava em traje de dormir Quando, na pequena sala, ele levou a mão ao peito Deu um grito e tomou Havia sido fulminado por um aneurisma A empregada doméstica, já que a senhora de Allan Kardec estava fazendo compras na feira Ficou desesperada a gritar Porque aquele homem extraordinário estava tombado sobre o tapete da sala que se encontrava enrolado A família estava de mudança E a sair do Largo e da Avenida da Ópera Para o outro lado da cidade Perto do monumento dedicado à Marinha e a Napoleão Bonaparte Em uma rua pequena, com muita propriedade para o fundo Havia sido instalada uma vila Que recebeu o nome de Vila Cheguirra Toda dedicada a pequenas construções Nas quais Allan Kardec pretendia receber e hospedar Pessoas espíritas de idade avançada Estamos no século XIX 1869 A ignorância em torno de uma cultura liberal é muito grande Os postulados filosóficos são agora da liberdade materialista Predomina no pensamento francês Uma doutrina especial que tem como objetivo a religião da humanidade Essa doutrina filosófica objetiva essencialmente falar sobre o mundo espiritual Porém, viver na Terra de uma maneira bastante nobre É o positivismo O positivismo havia se adentrado na cultura francesa fazia pouco tempo Procurando demonstrar que nem tanto há religião Nem tanto fora da religião Podem viver de uma maneira compatível com os valores essenciais à existência E as ambições a respeito da vida futura Allan Kardec, antes de conhecer os fenômenos espíritas Havia sido positivista E o positivista do século XIX Foi tão importante na filosofia universal Que o Brasil, quando proclamou a sua república Mandou inscrever no pavilhão nacional Uma frase positivista Ordem e progresso Essas três palavras são a base do positivismo internacional E esse homem havia dedicado a sua vida à educação Especialmente à educação formal Através de institutos, de escolas Seguindo a tradição do seu mestre Henrique Pestalozzi Todos nos lembramos que Henrique Pestalozzi O grande pedagogo suíço É considerado o pai da pedagogia moderna Foi ele quem estabeleceu a necessidade De a criança ser vista como uma criança Até Pestalozzi A tradição religiosa Da chamada educação escolástica Asseverava que a criança É um adulto em miniatura E que o sangue deve sair Na razão direta Em que o conhecimento penetra Eram duas bases da pedagogia Para poder justificar Os castigos Castigos físicos Terríveis Da base da ignorância tradicional Séculos antes Ian, com menos Em plena Idade Média Havia proposto que a criança merecia respeito Mas, infelizmente, naquela época A criança era um problema para a família As famílias pobres multiplicavam-se As crianças eram jogadas à rua Ao abandono E aqueles que eram ricos Viam nos descendentes Um trabalho, uma perturbação Um problema Ian, com menos Considerado o pai da educação moderna Principalmente a educação De natureza colegial Havia estabelecido que a criança Era uma folha de papel em branco Seu cérebro não tinha nada escrito E que tudo aquilo que ia aprendendo Deveria obedecer a um método Educacional Para tornar a criança Um adulto Um cidadão Uma cidadã Como sendo Um indivíduo responsável E digno do conjunto social O professor Denizar Rivaio Allan Kardec Nesse momento que era Fulminado Naquele dia 31 de março De 69 Como já dissemos Havia sido um pugnador Da educação Ele havia nascido na cidade de Lyon Ali mesmo na França Na rua Salat O prédio em que ele nascera Era uma instituição Para hidroterapia Hidroterapia E como seus pais Residiam Um pouco afastados Da cidade de Lyon Sua mãe Na gravidez Teve muitos problemas E veio para a clínica De saúde hidroterápica Para poder ter diminuídas as dores E encontrar alguma terapia Para um parto feliz Foi essa senhora A senhora Duamil Que teve O seu filho Hipólita Lyon Naquela clínica Mais tarde A rua Salat Teve uma parte dela destruída Para ampliar-se a avenida E o prédio Em que ele nasceu Foi derrubado O menino Denizar Rivaio Obedecia A tradição Da cultura da época E a maior personalidade do mundo Morava relativamente perto Ali na Suíça Em uma pequena cidade Onde estava dando lugar A chamada pedagogia moderna E o seu autor Henrique Pestalozzi Era uma das personalidades Mais notáveis Da cultura suíça Desde há anos Ele se dedicara A atender Crianças abandonadas Fizera da sua própria casa Com a dama em Pestalozzi Um educandário vivo E passou a receber Crianças abandonadas Para um breve internato Mais tarde Transformou esse internato Numa escola E a escola Ficou famosa De tal forma Que de toda a Europa E algumas De Norte América Eram mandadas Para Iverdum A cidadezinha Afim de receberem As bênçãos Da cultura Pestaloziana É notável A grandeza De Pestalozzi Ele era protestante Lia a Bíblia E asseverava Que a criança Necessita Tanto de uma fé religiosa Como do alimento Para o corpo Porque o corpo Não vive sem o ar O oxigênio É o resultado De uma organização Saudável Através da alimentação Da convivência social E também Da hereditariedade Ora Esse indivíduo Necessita também De preparar O seu psiquismo A alma Que veste de matéria No conceito Das religiões Da época Tantas religiões Evangélicas Protestantes Derivadas Do pensamento De Lutero Como a tradicional Igreja católica Apostólica Romana Então havia Essas duas Vertentes religiosas Do outro lado Era o materialismo O materialismo Vinha tentando Romper as bases Com a religião Desde o século XVI Principalmente Após a Renascença Quando a arte A beleza A poesia A literatura Romperam as cadeias Do totalitarismo Religioso Surgiu O pensamento Nihilista A princípio Estabeleceu-se Que a religião Não tinha nada A ver Com a ciência A religião Era matéria De fé A ciência Matéria De estudo De observação De constatação De ordem Material E naquele período Depois de ter passado Por Engels Marx E os grandes filósofos Do século XVIII O materialismo Ganhara um grande espaço E a cultura vigente Apesar de ter Uma boa base religiosa Era mais materialista Que religiosa Como hoje Nós vemos Muitos templos Lotados As pessoas A grande maioria Tem uma denominação religiosa Mas a sua conduta É uma vergonha Que desdiz Tudo aquilo Que a religião Proclama A religião Proclama O respeito Ao próximo E nada obstante As famílias Degradam-se Na própria intimidade Os relacionamentos São apressados Interesseiros E as criaturas Temos um comportamento Social Litigioso Desonesto E no dia da religião Estamos lá Proclamando por Deus Então é uma religião Sem religiosidade Melhor uma religiosidade Sem religião A pessoa ter uma vida saudável Ter ideia A consciência Dos seus atos Respeito pelos valores Respeito pelos valores da vida E não ter religião nenhuma A tê-la e viver De uma forma degradada Mascarada Com o rótulo da religião Foi nesse caldo de cultura Que Pestalozzi Estabeleceu A leitura da Bíblia A Bíblia Sendo de tradição Muito grande Aproximadamente Cinco mil anos Ela merecia Para uma sociedade Justa Uma análise De natureza Teórica Para poder Os indivíduos Formarem Uma sociedade Equilibrada Através dos profetas A revelação De que a vida Não acabava Na sepultura E essa revelação Profética Da Bíblia Culminava Com o novo testamento A vida de Jesus Os atos Dos apóstolos As epístolas E o apocalipse De São João Então esse caldo De cultura Fez que Pestalozzi Se celebrizasse Como homem De valores espirituais Muito acima Da tradição protestante Ele era um homem Tão notável E amava Tanta criança Que toda vez Quando chegava Uma criança nova Fosse ela Príncipe Ou fosse uma criança De rua Que alguém mandou Ele ajoelhava-se Para estabelecer Um entendimento Com a criança E as crianças Amavam-no Durante muitos anos Esse gesto Foi considerado Como atitude mística Por que ele se ajoelha Diante de uma criança Mais tarde Já idoso Ele explicou o enigma Para a criança O adulto É um gigante E a criança Do seu íntimo Tem medo Do gigante É o mesmo caso Daquele menino Que com a funga Derrubou O grande gigante De Israel Então era necessário Que a criança Não estivesse Diante de pessoas Poderosas Mas de pessoas Da sua Idade Do seu tamanho Ele ajoelhava Para ficar Olho no olho Da criança E a criança Sentisse a vontade Portanto uma técnica Psicológica Bem interessante Surpreendente E era dessa forma Que ele cativava A criança Abraçava Estava do mesmo tamanho Não era aquela pessoa Que se dobrava Que projetava a sombra E o menino Hipólita Elion Denizar Rivail Nascido Elion Foi levado Pela sua mãe Para ser educado Por pestalose Ela fez uma viagem De trem Hoje muito rápida De por exemplo Lyon a Geneve São três horas De trem De alta velocidade E de Geneve A cidadezinha De pestalose Em automóvel Mais ou menos Duas horas de viagem Mas naquele tempo Da Maria Fumaça Eram dois dias E duas noites E Madame Denizar Trouxe seu filho De oito anos E entregou Ao eminente mestre Para que ele Trabalhasse na formação Cultural Emocional E acima de tudo Social Do seu filho O menino Denizar Era portador De uma inteligência Ímpar Era tão notável Que ao completar De duas horas e meia A aplicar o método Da pedagogia pestaloseana Essa pedagogia Essa pedagogia Que no passado Era feita Com franelógrafo Não sei se alguém Aqui se lembra Do franelógrafo Porque antes Se narrava Uma história Mas como A tecnologia Era muito primária Alguém teve Ideia De procurar Pinturas Livros Com histórias Recortar Colocar Um pedaço De flanela Atrás E chegar No flanelógrafo Numa flanela Grande E colocar E fazer A narrativa Audiovisual Eu sou desse tempo Veja que coisa horrível Mas era um método Eficientíssimo Porque a criança Via Não apenas Ouvia as palavras Dialogava Depois do flanelógrafo Com a evolução Da ótica E da cinematografia Vieram os slides Até hoje Se usa muito slide Aqueles que ainda são Da mentalidade Do século passado Porque hoje A técnica Da comunicação Audiovisual É tão extraordinária Que a gente vê Ouve E participa As comunicações Da atividade De educação De evangelização Verdadeiramente São ao vivo E a cores Daí Quando nascem Nossos filhos E modernamente A partir dos dois anos Já damos um computadorzinho A nossa criança Para nós não termos trabalho A criança é que se vire E a criança Testa Vai com o dedinho E rapidamente Aprende Hábitos Culturais Aprende A manipular Os botões Eu e outros Da minha idade Somos daquele tipo Que quando alguém Nos dá Qualquer coisa Que tem Cinco botões É uma tragédia Eu tenho amigas Amigas E amigos Dos telefones Mudanças Como é que eu vou poder Mexer nesse negócio É uma coisa terrível Mas eu mexo Porque eu aprendi Eu me acabei Com amigos Com companheiros Com professores Estou mais ou menos A par Mais de vez em quando Dou uma baianada Há poucos dias Eu fui fazer um Pix Que é a última palavra Antes eu perguntei Aqui o banco O Banco do Brasil Ainda aceita cheque? Aí o senhor perguntou O que? Eu disse cheque Ah sim Aquele papel antigo Ainda Com a maior má vontade Porque eu era o rei do cheque Porque eu sei escrever as palavras Muita gente não sabe Era um problema Aí ele me disse Por que o senhor não faz o Pix? Eu disse Meu filho Até na praia da Barra Eu soube Que vendedor de picolé Tem uma plaqueta assim Pague com Pix E tinha lá o número de telefone E então facilitou o mundo Daí note Do flanelógrafo ao Pix Mas se tem mais De cinco botões É uma tragédia E eu fui fazer o Pix Perguntei Como é que faz Ele disse Ah tal E tal E tal E explicou O crente Que eu tinha aprendido E eu fiz exatamente O oposto Eu fiz um despixe E deu um nó No funcionário E ele disse assim E agora Como é que faz? Eu digo O senhor desmancha Ele diz Mas não pode desmanchar Já está feito Eu digo Então aleluia Façamos um outro E retifiquemos Eu sei que eu saí do banco Tão jovem Tão admirável Mexendo a seu telefone Que eu mesmo Espantei com minha inteligência Então O menino Denis Arrivail Pegou de pestalose Essa técnica Educacional Não apenas ler Não só memorizar Mas também Explicar E voltando a Paris Por volta de 1821 Ele criou O Instituto Pestalose Para educação de adultos Mas não foi bem sucedido Era um excelente educador E um péssimo negociante Porque para ser um bom educador Não é comum Ser um bom negociante Depois de algum tempo Ele fechou Foi na rua de Sèvres Número 5 Não existe mais o edifício Coisa curiosa Quando eu estive em Paris A primeira vez Em 1967 Eu então tive a ocasião De visitar o edifício Do Instituto Pestalose E fotografar Daí Há mais de duas semanas O edifício foi derrubado E construído O edifício novo E só existe Uma fotografia Aquela que foi feita Por um baiano Porque baiano É inteligente Quando ele não é inteligente Nem nasce Nem gera O espermatozoide Morre no meio do caminho É citada a vida De Allan Kardec Escrita por Zeus Vantuiu E Francisco Tissem A única foto Do antigo Liceu De Pestalose Muito bem Mais tarde Ele criou Um outro instituto Mas um tio Era um homem Mais sabido E menos culto Contraiu muitas dívidas E ele teve que fechar O novo instituto E trabalhar Com grande esforço Para poder pagar as dívidas E ter o seu nome correto Para sobreviver Para sobreviver Ele escreveu Uma gramática Da língua francesa Escreveu Um dicionário Escreveu Acima de tudo Uma obra fundamental A conjugação Dos verbos franceses Os verbos franceses Tem a exceção Da exceção Então conhecer realmente O francês Não é repetir frases Que a gente ouve na rua É conhecer profundamente A língua Que ficou célebre Desde Chateaubriand Considerado O mais purista Da língua francesa Pois bem Denis Arrivaio Estudando Com Pestalose Aprendeu também o alemão Porque Pestalose Estava num cantão Suíço De língua Alemã A Suíça Fala Três idiomas Oficiais O italiano O alemão E o francês Mas cada cantão Tem o dialeto Muito curioso Eu fui muito A cidade de Zurique Foi umas 30 vezes Um pouco mais Todo ano Para poder fazer Seminário Em várias partes Da Suíça Porém a sede Sempre era Zurique E então A minha tradutora Que nasceu Na Suíça Viveu no Brasil Filha de um pastor Protestante E voltou para a Suíça Tinha dificuldade Às vezes Com o dialeto O chamado Zurico É um dialeto Que tem um misto De alemão E um misto De palavras traduzidas Mas se a gente Pegar por exemplo O automóvel Sai de Zurique E for a capital Da Suíça Em 40 minutos De carro Já o idioma É francês No mesmo país A Suíça É um amálgama Como me dizia Um grande amigo Profundo conhecedor Do idioma Porque quando os bárbaros Um pouco de história Os bárbaros Invadiam E desejavam Alcançar Roma Perdiam-se Na grande cordilheira Dos Alpes Entravam naqueles abismos E não tinham como sair Então formaram povoações Que somente A partir do século XIX Com as comunicações Ferroviárias Fazendo túneis Se encontrou Populações Daí a Suíça É um amálgama De povos Reunidos Em uma denominação Bastendo Por língua oficial As três Graças Nas suas fronteiras Com a Itália Com a França Com a Alemanha Mas os dialetos Eram a tradição Dos nômades Dos bárbaros Daqueles que invadiram a Europa E que afinal Fizeram a destruição de Roma No ano 410 Da nossa era Allan Kardec Pois falava O francês Ele apresenta Uma gramática Da língua francesa E isto é um triunfo De literatura Apresenta um dicionário Especificamente Da conjugação Dos verbos franceses São tão irregulares Que às vezes Perturba As melhores mentes Que raciocinam Que não tem Nenhuma lógica Como alguns Dos nossos verbos Irregulares O verbo ser Por exemplo Já o estar É um verbo regular Toda a primeira A primeira sílaba Estará presente Na conjugação Dele tudo Já o verbo ser Não Eu sou Tu és E vai havendo Uma variação Muito grande Eu tenho Tu tens E etc Tudo dentro De uma regra gramatical Mas ele se tornou Ainda mais célebre Pelo tratado De obras pedagógicas Para a educação No ano de 1855 Certos fenômenos Apareceram Apareceram Em Paris Os chamados Fenômenos Das mesas girantes Era uma mesinha De tampo redonda Com uma haste central E três patinhas Lá em casa Tinha uma dessas mesas E eu não sabia Que essa mesa Era médio Ela vai Abalar a cultura francesa A partir do ano de 1852 Esse fenômeno Começou nos Estados Unidos Por volta de 1848 Também no mês de março Especialmente Numa casa Um cottage Em que uma família Protestante Na noite De 31 de março Não pôde dormir Porque de vez em quando Eu escutava ruídos Batidas No teto As casas Eram de madeira Como a grande maioria Ainda é No interior Dos Estados Unidos E a família Que já estava Meio acostumada Com aquelas coisas E diziam Que a casa Era mal assombrada Estava morando ali Desde 1845 Estava meio acostumada Mas na noite de 31 Foi terrível Havia duas meninas Uma de 12 Outra de 14 anos Seu pai O senhor Fox Era protestante A sua mulher E as suas duas filhas E uma terceira Que nesta noite Não estava em casa Chamada Lee Os ruídos foram De tal forma Que a família Não pôde dormir Batiu na cama Batiu no piso Batiu no teto Então O senhor Fox Levantou Com uma lamparina Pensando Tratasse De alguém Que queria zombar Porque 31 de março Era a véspera De 1º de abril E 1º de abril Era Não é mais É uma pena Era o dia do mentiroso De pegar a pessoa Eu me lembro tanto Das anedotas Das brincadeiras E até Na revolução Quando Os revolucionários Proclamaram A independência Daquela época Após João Goulart Foi no dia 1º de abril De 31 de março A 1º de abril Então a brasileirada Achava que até a revolução Foi uma piada Porque logo no dia 1º de abril Foi aí que se estabeleceu O governo revolucionário Que durou muitos anos Pois bem E depois de percorrer a casa Que era de dois pisos Com um sótão Abaixo Você verificou Que não era nada Então uma das meninas De 12 anos Margarida Ou Margaret Disse o seguinte Ficou na porta do quarto E disse Senhor do pé rachado Porque em cada lugar O diabo tem um nome Nos Estados Unidos Naquela época Se chamava Pé de cabra E como o pé de cabra É rachado Senhor do pé rachado Era Satanás Porque chamassem direto Satanás Diabo Era uma ofensa E assim chamado Pé rachado Era até uma delicadeza Era uma honra Se alguém tiver aqui O pé rachado Que Deus abençoe Nós estamos E então ela pergunta Se você É alguém É o senhor do pé rachado Eu vou bater palmas E você vai repetir Ela começou a bater palmas E aí ela teve a ideia De ficar O pai do lado da porta do quarto Do lado de dentro Era do lado de fora E a resposta era dada Na porta Passaram a noite inteira Pela manhã No lugarejo Raidersville No condado de Rochester Em Nova York A notícia Correu em segredo E toda a aldeia Ficou sabendo Então o senhor Muito inteligente O senhor DeWishway Veio ver o fenômeno E ficou impressionado Como é que aquela tábua Estalava Eu vou dizer Sim Bata uma vez Vou dizer não Vou dizer talvez E então ele descobriu Um método Para falar Com aquele comunicante Quando eu disser uma coisa Diga sim Ou não Ou talvez E aí ele teve uma ideia Ainda mais genial Eu vou dizer um alfabeto E na letra Que ele convier Você bate Aí forma palavras E dessas palavras Nós vamos saber O que é que acontece Aí a casinha Ficou cheia Porque o povo Não é curioso Correu todo mundo Para lá Para poder saber E ele anotou A seguinte história Meu nome É Charles B. Rosma Eu fui assassinado Aqui Em 1845 Pela família Que morava Eu era Um vendedor ambulante E pedi Para passar Uma noite Aqui Então Os meus anfitriões Me hospedaram Roubaram-me 500 dólares Todas as minhas Quinquilharias E enterraram-me No porão E essa era uma notícia Estravagante Muitas pessoas Que viviam Em 1845 Lembravam Que de repente O casal Que morava Naquela casa Desapareceu E lembravam também Daquele vendedor Ambulante Era muito comum Aqui no Brasil Era mais do que comum Os vendedores De porta em porta Para vender linhas Agulha Coisa E etc Em inglês Eles chamam Bufarinheiro Um vendedor De porta em porta Então o que se deu De imediato Desceram Para o porão Se ele foi assassinado No porão Tinha que ter sido Enterrado no porão E passaram o dia Cavando Não encontraram Nada Ficou a dúvida Será mentira? Mas os fenômenos Tornaram-se Célebres E as irmãs Fox Se tornaram Personalidades Muito conhecidas Se tornaram Motivo De teatro Irem para o teatro E os espíritos Comunicarem Através de pancadas Mas também O juiz Da suprema corte De nova york Recebeu-as Em sua casa E recebeu A mensagem Do seu filho Que era morto E se tornou Dedicado Aos fenômenos Dos reps Os ruídos Os fenômenos Cresceram E é uma história Longuíssima De cujo efeito Vai surgir o espiritismo Porque esses fenômenos Viajam para Londres Para a cidade Portuária De Southampton Depois Para Londres Atravessa o canal Da mancha Em 1852 Em Paris Se tornou Verdadeira moda As reuniões Noturnas As mesinhas E as pessoas Consultando O professor Rivail Estudava Nesse momento As experiências Do magnetismo Porque havia Estado em Paris Por volta Do fim Do século 18 Para 19 O notável Investigador De fenômenos Paranormais Ele havia Visitado E havia Realizado Grandes curas Com o chamado Baquê Era um tonel No qual se colocava Pedaços de aço Água E saía E saía por Os orifícios Os vergonhos A pessoa Sentava ali E segurava E a energia Que vinha De dentro Fazia a pessoa Convulsionar Então Então essas Experiências De Franz Anton Mesmer Deslumbraram Europa Maria Antonieta Sofria De uma dor De cabeça Para a qual Não havia Cura Antes Da revolução Ela visitou O consultório De Mesmer Sentou-se No baquê A volta E ficou Boa Da dor De cabeça Então esses Fenômenos Mesmer Voltou A Viena E continuaram Tornando-se Célebre O conde Este homem Era tão Poderoso No baquê Na transmissão Das energias Que Curava As mais Diferentes Enfermidades No seu castelo Nos arredores De Paris As visitas Viam de toda Parte E era Tão famoso Que o prefeito De Paris Pediu Para que ele Magnetizasse Uma árvore Em Champs-Élysées Na avenida Principal Para que os Pobres Que não podiam Ir ao seu castelo Tocando na árvore Se curassem Também Então Noto curioso É o nascimento Do magnetismo Animal E esse Conde Dedicado A esse trabalho Realiza Essas curas Sem saber Como Até um dia Que ele estava Com um empregado Na adega E o empregado Tinha afasia Problema de garganta Não podia falar Tinha uma doença Esse rapaz Estava sentado De fronte dele Na adega E um raio De sol Batia Numa garrafa De vinho E refletia No rapaz Ele entrou em transe Perdeu a consciência Começa Começa o período Do sonambulismo Como as coisas Vão acontecendo Hoje Hipnotismo Através da hipnose Se pode fazer Instrações dentárias Cirurgias Sem nenhuma Dois Partos Principalmente Então Esse fenômeno Agora Estava Abalando A cultura Francesa Com as mesas Que falavam O professor Rivail Tinha um relacionamento Muito grande Na cultura E tinha um amigo Italiano Que disse Denizar Eu estive na casa De madame Plena Maison E vi as mesas Falarem Darem respostas Você não gostaria De ver Ele disse Não Eu não posso acreditar Que uma mesa Feita de madeira Possa pensar Só posso acreditar Em pensamento Quando tem carne Nervos E cérebro E não aceitou O convite Mais tarde Na última Terça-feira De maio De 1855 Ele foi E quando ele viu A mesa da resposta Ele ficou admirado Não é um brinquedo É alguma coisa Ele falava alemão Mas ninguém ali Falava alemão Ele então Perguntava A mesa é alemão E a mesa Respondia Em alemão Dava os sinais Em alemão Ele perguntava Em inglês Ele falava Cinco idiomas E antes de morrer Ele estava estudando Português Porque a Bahia É formidável Em 1865 Um baiano Aqui Recebeu Uma mensagem Do Espírito de Verdade E mandou Para a França Ele consultou Lá O Espírito de Verdade E ele confirmou E a Bahia Salvador Teve o primeiro Centro Espírita Da América do Sul É uma bênção Foi onde chegaram os portugueses A primeira capital do mundo E a eterna capital da beleza Pena aos baianos Mas Salvador É uma maravilha Então ele ficou impressionado Ele pegava alguém E dizia Escreva aí uma pergunta Que eu não quero saber Escrevia Botava no envelope Chegava na mesa Colocava a pergunta E a mesa Tã, tã Dava a resposta Abria-se o envelope E ali estava a pergunta Como é que pode Então ele fez um raciocínio Eu não posso acreditar Que uma mesa destituída De nervos e cérebro Possa pensar Até que me provem O contrário Nasceu uma ciência Até que me provem O contrário E ele foi fazendo As experiências Ali ele encontrou Um senhor Que morava antes Em uma das cidades Da França No interior Ele morava Numa cidade E tinha duas filhas Uma de 12 Outra de 14 anos Era Messier O senhor Baudin O senhor Baudin Disse Rivaio Se você quer pesquisar Minhas filhas Recebem a mesa E eu tenho 58 cadernos De anotações Eu lhes dou Para que você tenha ideia Do que eu perguntei Durante todo esse tempo Em que em nossa casa Fazíamos as reuniões Ele era plantador De fumo Era portanto Fumageiro E Kardec Então Denis Arribaio Passou a frequentar Sua casa E ali A interrogar Aquelas meninas De 12 14 anos Merece responder Que naquele tempo Era proibido A mulher Estudar Tinha que fazer Prendas domésticas E algumas mulheres Que desejavam Estudar Escrever Vestiam-se de homem E adotavam O pseudônimo De homem É célebre Inclusive Uma das paixões De Chopin Vestia-se de homem Era uma grande Intelectual E viveu com ele Perfeitamente normal Então ele começou A fazer perguntas E deslumbrava-se Com as respostas Meninas Que mal sabiam ler Então ele foi encontrando Outras pessoas Que tem sensibilidade E criou Porque um dia No mês de junho De 1856 Ele estava conversando Com uma médium De 14 anos E ela caiu em transe Agora já o Espírito falou Denizar Eu venho te dizer Que o machado Está no pé da árvore Que deve ser cortada Para que renasça Uma árvore nova E tu És o escolhido Es mais O escolhido Para quê? Para a nova era Para trazer A mensagem Do consolador De Jesus E ele perguntou E se eu fracassar Outro te substituirá Porque as leis divinas Não dependem Da fragilidade humana Assim então Nasce Allan Kardec Porque através Dessa médium Ele soube Que numa encarnação Anterior Ele havia vivido Na França Cujo nome latino Era Gálias Gálias Luguedunenses Era a província latina Onde Roma Nos primórdios do Occianismo Tinha grandes provisões E ele havia sido Um sacerdote Druida Povo primitivo Da região Esse sacerdote Era Vegetariano Acreditava Na reencarnação E chamava-se Allan Kardec Então agora Dois mil anos Mais ou menos Porque ele fica Cérebro Esses Gauleses Lutam Contra Júlio César Existe até História De quadrinhos Em que um deles Enfrenta as tropas Romanas Mas é claro Que perderam Júlio César Venceu as Gálias E anexou-as Ao Império Romano Então ele achou Aquilo interessante E passou a usar O pseudônimo De Allan Kardec Como escritor emérito Professor Rivalho Como personagem De natureza transcendental Allan Kardec E no dia Dezoito de abril De 1857 Ele publicou Le Livre des Esprits Um opúsculo De quinhentas e quatro perguntas Foi no sábado Às dez horas da manhã No Palais Royal O Palácio Royal Na Galeria Orleans Na Livraria Danty Um senhor Seu amigo Que Depois de morto A viúva Cumpriu-lhe a palavra De que publicaria o livro Mas é tão interessante Tudo isto Porque a França Vivia a ditadura E nessa ditadura Nada podia ser publicado Sem passar Pela Vistoria da igreja E o livro Foi para ser examinado E caiu nas mãos De um religioso Já idoso Que poderia ter vetado Porque o livro Falava contra o inferno Não existe o inferno Falava sobre a reencarnação Que a igreja não aceita Sobre a comunicação dos mortos Que a igreja também interpreta De maneira diferente Sobre os dogmas A começar do batismo Da comunhão Que nós não temos Nenhuma consideração Além do respeito Não acreditamos Não acreditamos no seu valor E no entanto Este sacerdote Já idoso Quando leu o livro Ficou tão entusiasmado Que escreveu o seguinte Este livro Possui o indispensável Para levar qualquer alma Ao reino dos céus Publique-se Foi uma ajuda divina Porque se ele proibisse A publicação Não teríamos o livro Dos Espíritos Pelo menos Conforme conhecemos O livro foi publicado Em 1857 Em 1862 Agora com uma grande experiência Allan Kardec Completa o livro Que passou a ter 1019 questões Mas as questões Mais variadas Sobre filosofia Química Antropologia História Ciência metapsíquica Imortalidade da alma É um tratado De filosofia Que explica Quem somos De onde viemos Para onde vamos Quando eu era criança O que não faz muito tempo Eu cantava Uma música Da minha cabeça Era uma coisa louca Cantava aquilo Cantava E lá em casa Todo mundo sabia Que eu era um pouquinho Atrapalhado da cabeça E a minha irmã Que era de temperamento Muito especial Dizia assim Mas você É uma pena Parece ser tão inteligente Mas é maluco Toda pessoa Muito inteligente Tem um pouquinho De distúrbio Mas eu adorava Minha irmã E via que ela Dizia aquilo Porque não entendia A pessoa brigava Comigo E não me incomodava Não dava importância Fazia fofoca Também não dava importância Ela dizia Isto não é humildade Isto é falta De vergonha Tem muita ideia Eu tenho vergonha Isto devia ter vergonha Da vergonha que tem Porque é temperamento Doentio Como é que um cão Vem, ladra Para mim E eu viro para o cão Lado também Claro Os cães ladram E a caravana passa Hoje eles ladram E o automóvel Continua Já imaginou Se o carro parasse Toda vez que o cachorro Latisse Nós saímos do caminho Em palavras vulgares É não dar importância Ao latir De almas caninas Que ainda devem existir Bastante E então Minha irmã Pode bater palma Me dizia Di Não é possível Que você não tenha raiva Eu disse Mas por que eu vou ter raiva Ficar contrariado E a pessoa se divertindo Como um dia Veio um senhor aqui E diz Divaldo Eu queria lhe pedir uma caridade Pois não Você ora por mim Não, eu não orava Não lhe conhecia Mas se você precisa Eu oro Olha, hoje é sábado Você pode fazer Para mim amanhã Uma prece forte Porque tem isso Tem prece forte Prece média Prece fraca Eu digo Eu farei o melhor possível O que é Você orar Para eu amanhã Não cair em tentação Eu achei estranho Eu orar para ele Não cair em tentação Eu oro Pedi a Deus Não deixe ele cair em tentação Mas por que? Ele disse Porque amanhã Eu vou à praia E então Eu quero pedir a Deus Para eu não cair em tentação E eu digo Ah Você vai se divertir E eu fico rezando Meu Deus Vou lhe dar o conselho Para evitar a tentação Ele fez Qual é? Eu digo Não vá à praia Ah, mas Você sabe Eu também sou gente Eu digo É gente Mas não É controlável Então no caso Eu vou fazer a minha parte E você faça a sua No fim de semana Ele voltou Porque ia à praia novamente E eu perguntei assim E tentação Ele disse Ah Tinha hora que eu fechava os olhos E dizia Tomara que de modo Esteve orando Porque eu não aguento mais E eu digo Pode ficar tranquilo Que eu vou orar até a morte Para que você não caia em tentação Já está tentado mesmo Se reabilite Muito bem Então Esse livro É libertador Realmente A prece Nos livros de tentação Quantas vezes Estamos cabaleantes Em dúvida Fragilizados E dizemos Senhor Apiada-te de mim Não precisa Muita conversa Com Deus não Dá um grito Senhor Tenha compaixão de mim Mas com sinceridade Há pessoas que levam horas Conversando com Deus Como se ele fosse desocupado E a gente contando Ah Porque eu só fiz assim Por causa de Deus Eu errei E acabou-se Assumo o erro Ajude-me Liberte-me A oração É a alma Falar a Deus A inspiração É Deus Responder a alma E a caridade É Deus Usar uma alma Para ajudar a outra alma Vejam que coisa linda Eu peço a quem pode Ele me dá E eu transmito Daí a oração A meditação E a caridade São almas Do mesmo percurso Então dessa forma O livro dos espíritos É uma alavanca Para o nosso progresso Quando eu li a primeira vez Eu devia ter 15 anos Eu não entendi muito E achei até um pouquinho Um cansativo Aquela introdução enorme Não acabava nunca Eu então passei As páginas Como que eu não quero nada E depois No princípio espiritual Passei também As páginas Até que eu terminei Uma semana Eu li tudo Então o espírito Que pediu Para ler o livro Viana de Carvalho Me perguntou Já leu Eu digo Já assistiu Agora eu quero Que o senhor Me indique Qual é o que eu devo ler Ele disse Releia O livro dos espíritos Eu digo Eu acho que ele notou Que eu não li direito Aí eu li honestamente E achei tão interessante Achei que Kardec Era tão inteligente Como eu Porque ele pensava Como eu As respostas São fascinantes Existe o inferno Não O inferno É um estado De consciência Porque Deus Nos pode punir Eternamente Por um crime De tempo Relativo Então é ilógico Ele manda o filho Nos dizer Que devem perdoar Sete vezes Setenta vezes Sete E ele não perdoa A primeira vez Algo está errado E então eu disse Mas é assim que eu penso Aí eu encontrei Deus Porque eu tinha Mediunidade Eu via os espíritos E o meu sacerdote Dizia É Satanás É o demônio Que quer levar Para o inferno Eu rezava Eu era devoto Do coração de Jesus Eu orava De joelho Tinha calo De orar Porque eles Não me deixavam Um dia eu me aborreci Com Deus E fiquei de mal com ele Eu digo Mas que negócio é esse O senhor não pode Com o diabo E acha que eu posso Aí eu fiquei de mal Uma boa temporada Até que os homens Sessores Me cansaram E eu voltei a Deus Meu senhor Me ajude Eu só não aguento E eu tinha uma amiga Que também era devota Do altar Do coração de Jesus Essa senhora Falava latim E eu fazia Trezenas De Santo Antônio Sabe o que é? Aquela reza Que a gente fazia em casa O altar em casa As orações A novena A trezena E ela era a única pessoa Que falava latim E era muito procurada Eu fazia uma trezena Treze dias E convidava essa senhora Para o credo E principalmente A parte mais difícil Que era toda em latim E eu achava lindo Como é que a mulher dizia Por exemplo Ela dizia assim Regina Partiu a cara Sabe o que era? Regina Patriarcaro Era rainha patriarca E ela me dizia Que a pobre rainha Partiu a cara Havia uma outra frase Que eu nunca decodifiquei Regina Afrouxa os olhos O que seria Meu Deus Desta Regina Afrouxa Mas ela dizia De joelho Repetia Tudo o que ela dizia Amém Amém Quando eu descobri Que o latim dela Nada tinha a ver com latim Porque eu fui ser sacristão E a missa era em latim E atendi a missa toda Desde o Entroibald Ad Altaridei Entrarei na casa de Deus Até o Missa Este Missa O missa Está final da missa Então Quando eu vi Eu nunca mais convidei a senhora Porque era uma blasfêmia Mas a mulher dizia Coisas incríveis Aquelas Mas ela dizia Com tanta convicção Que eu acho que Deus ouvia Pois bem Aí eu lendo o livro dos espíritos Pela segunda vez Fiquei encantado Qual o ser Mais elevado Que Deus nos oferece Para ser modelo e guia É a pergunta Resposta Jesus Então ninguém se compara A este ser modelo E guia da humanidade Aonde estão impressas As leis de Deus Na consciência Questão 621 E é na minha consciência Na sua O seu erro Não pode ser julgado por mim Porque o seu estado De evolução É um nível De consciência E eu posso estar A quem Na consciência de sono Ou além Da consciência racional Ou na consciência cósmica Porque nas Designações de consciência Nós temos estágios Desde a consciência De sono Sem sonho Aquela pessoa Que basta comer Dormir Fazer sexo Basta Não tem pergunta A consciência De sono Com sonho É que vai dizer A pessoa Que apesar de ser Muito modesta Ignorante De vez em quando Tem um gesto bom Ela precisa Sabe de outra Vou dar uma esmola Para garantir Meu reino dos céus Aí dá esmola É um sonho Até a consciência Racional Lúcida Eu faço isso Não é para ir Para o reino dos céus É porque ajudar Meu próximo É fazer a humanidade Crescer Eu também crescer Não é bom Só para ele É bom para mim Porque tudo Que eu retenho Eu devo Tudo que eu dou Eu tenho É contabilidade Tudo aquilo Que eu tenho Eu devo A divindade Tudo aquilo Que eu reparto A humanidade Deve Aos meus recursos É então O livro dos espíritos Depois Ele descobre As pessoas Que são intermediárias Dos espíritos Não são apóstolos Não são superiores Não são melhores Do que ninguém São almas Porque a faculdade De entrar em contato Com os apóstolos Com os espíritos É uma função cerebral Das nossas glândulas endócrinas Principalmente Da glândula pineal Que é a encarregada Do nosso controle Do chakra Chamado Da consciência Esse chakra Que dirige a vida É o último A ser cortado Quando estamos morrendo Se diz O cordão umbilical É lenda Não há um cordão umbilical Esse é físico Mas o nosso chakra Coronário Da coroa cerebral Das funções cerebrais É a própria vida Esta parte Nós temos também Um fulcro Um chakra Cerebral Encarregado da memória Todos nós O terceiro olho O olho de Shiva Então é uma percepção Mediúnica Daí a mediunidade Foi palavra Que Allan Kardec Criou Para dizer Que todo mundo Que tem contato Com os espíritos É médium Todo mundo Então Ai de vez em quando Eu sinto um arrepio Ai de vez em quando Eu sinto que alguém Está me olhando E eu vejo Uma porção de manias São fenômenos Parafísicos Fenômenos mediúnicos Então eu estou passando Uma fase de ansiedade Mas essa ansiedade Chega o momento Quase do pavor Porque na ansiedade O meu equilíbrio Psíquico Baixa E eu sintonizo Com espíritos De faixas inferiores Eles então Me atormentam E aumentam O meu desespero O que é que eu posso fazer? Receber passes Para a energia Do médium curador Impedir que eu entre Na sintonia com ele Daí a terapia dos passos Da água fluidificada Porque tudo No universo É energia Allan Kardec publicou O livro dos médiums Que é o maior tratado De paranormalidade Que jamais existe Já houve as ciências psíquicas A metapsíquica A parapsicologia A psicobiotrônica O espiritismo Está acima de todas elas Todas essas ciências Desde 1832 Com William Crookes Dividiam os fenômenos Em intelectuais Materiais Como Allan Kardec Dividiu no início Então os fenômenos São psíquicos Ou de natureza Física Materialização Desmaterialização Transporte de objeto Nós fizemos Uma reunião De materialização Em nossa casa Aqui tem pessoas Que estavam presentes Na época E então nós Estávamos numa sala Total e absolutamente Fechada Do primeiro andar E os espíritos Traziam objeto Do lado de fora E jogavam dentro Eu ainda me lembro Que um confrade nosso Augusto Santana Soares Achou que deveria ser Qualquer fraude Não sabia como E ele havia Ganhado de presente No banco Que trabalhava Uma caneta Parker 51 Que era o máximo Na época E ele então Disse assim Se os espíritos Podem trazer qualquer coisa Lá de fora Eu peço Que tragam Lá de casa A minha caneta Parker 51 Mal ele terminou De falar A caneta Caiu no colo dele Era a caneta Parker 51 Então a matéria Atravessa a matéria E Erasto Explica Cientificamente O fenômeno Hoje Através das leis Da física quântica Nós sabemos Que tudo é poroso Que se interpenetra Então Os fenômenos intelectuais A pintura mediúnica Tão bonita O órgão mediúnico Allan Kardec Recebeu a mensagem De Mozart Trazendo música Do além E nós recebemos Aqui um amigo Que era maestro E um grande pianista Argentino Ele então Tocou Mozart Na terra E depois Ele tocou A música Do além Através de um médium Analfabeto E claro Que deslumbra Aí provou Que nós realmente Somos intermediários Somos portadores Dessa faculdade E quem a tem Zele Porque ela exige Certos comportamentos Por que que tem que zelar? Porque é uma Ampla Faculdade Todo mundo tem Cinco sentidos Tato Gustação Visão Audição Etc E a mediunidade É um sexto sentido Eu por exemplo Não vivo só para comer Como para viver E não vivo para comer Na mediunidade Eu tenho que ter cuidados morais Dar de graça Tudo que é de graça Recebemos Quantas vezes Eu disse aqui Não me deem presentes Eu peço aos meus amigos Que não me deem nada Eu não preciso de nada Ah é orgulho Não É porque se me dão presentes Eu fico devendo E numa hora Que faço um pedido Não espírita Eu não terei moral De dizer não Quantas vezes Eu praticamente Fui comprado Ah a pessoa dava Donativo para a mansão Olha Edvaldo Dei um donativo Para a mansão Eu digo Foi para a mansão Não tenho nada Que ver Não tenho nada Que pagar Pode ser o melhor Amigo Não temos nada Com isso A mediunidade É neutra Está no livro Dos espíritos O evangelho Deve ser Atendida Cristamente Religiosamente Por isso O médium Torna-se Um ser especial Porque ele mantém contato Com o mundo Do transcendente Depois Allan Kardec Publica O evangelho Segundo o espiritismo Tem uma página Chamada O homem de bem Leiam por favor É a maior página Da literatura universal O que é um homem de bem E ele termina Depois de descrever Todas as qualidades Não é necessário Ter todas as qualidades Mas se alguém tiver Algumas delas Já é o começo Da jornada Para o homem de bem Todo o evangelho Nos fala de amor Interpreta as lições De Jesus As parábolas Mais difíceis Explica-nos O sentido Da vida Eu dizia pouco A uma jovem Procure o sentido Para a sua vida Minha filha Quando nós perdemos O sentido da vida Fazemos depressão Para que viver Não vou me casar Não vou ter filho Não quero mais fazer isso Cuidado Vida vazia Joana de Anjos Escreveu um livro Sobre o tema Vidas vazias E logo depois Escreveu outro Vida plena O que é uma vida plena? Por exemplo Desde que eu me contraí Covid Eu fiquei com uma sequela Uma sensação De depressão De cansaço Que eu sinto dificuldade Em pegar um copo Para me servir Para levantar É uma ginástica Um dos meus filhos Vai dormir comigo É muito devotado Porque é o amor Ele deixa o lar E vai dormir comigo Se eu tossir Porque eu fiquei também Com o esquema Da tosse Graças a Deus Eu estou curando Através de exercício mental E de xarope Eu já tomei 16 vidros de xarope Eu conto Porque se Deus Não deixar bonde Mas eu tomei Me defendo Eu tosse Ele levanta Tio Que é um pouquinho D'água É um cuidado Só o filho mesmo E então Toma conta de mim Eu vou amarrar o sapato Mas eu tive hérnia de disco Três hérnias Fui operado duas vezes Nessa idade Do ano atrasado Eu operei E fiquei cinco horas Sob anestesia Com 93 anos de idade O risco de vida Mas eu disse Eu tenho o que fazer A minha vida Tem um sentido Por exemplo Para estar aqui hoje Com esse entusiasmo Eu repousei Praticamente o dia inteiro Não levantei Porque eu tenho a meta Esta meta é amar É dizer-lhes A vida continua Os espíritos Vêm ter conosco Eles nos apoiam Eu fui falar na ONU Há duas semanas E necessitava De estar muito bem Não é qualquer um Nem a qualquer hora Não é auditório comum E então o que eu fiz? Dediquei o dia inteiro A orar E a meditar Depois eu tive que atender A fila de mais de 300 pessoas De um a um Apertando a mão E falando Duas horas antes Chegou o momento Mais uma hora e meia De palestra E depois do momento O adeus Outra fila Então quando eu cheguei em casa O que é que eu fiz? Agora basta Meu Deus Deixa eu descansar Porque eu estava Mais cansado Do que um jumento Que trabalhou o dia inteiro Para até foram Aos 95 anos Qualquer um Que tem aí 50 60 Aqui para nós 80 Vai dizer 80 pesa Graças a Deus Ele pesa Não deixa mais A gente fazer bobagem Mesmo que eu queira Me perder Não dá mais Não há muito Uma senhora obsidiada Me diz assim Divaldo Eu queria ter um filho Com você Eu então perguntei O que? Ter um filho Com você Eu perguntei Quantos Aninhos A senhora tem 75 de minha filha Nós dois Já morremos Há muito tempo Vamos ter filhos espirituais Vamos amar Principalmente Aqueles que não gostam De nós Vamos mostrar Que eles estão errados Que nós não temos Ressentimento deles Ele fala o que quer É natural Não me defendo Não peço Não me defendam Não me defendam Eu sei me defender Se eu não faço Eu não quero Como é que eu vou gastar lenha Com a chuva? Não vai pegar fogo nunca A pessoa é de má fé E a gente não muda Uma pessoa de má fé De jeito nenhum Como a pessoa não pode subir Até onde estamos Tenta puxar para baixo Para ficar acima de nós Portanto se alguém fala de vocês Diga que beleza Eu sou bacana Falam até mal de mim Quer dizer que vocês têm valor É a inveja O ciúme O desequilíbrio emocional Então vamos falar do bem Não perdemos tempo com fofoca Quando eu devolvo de novo Não interessa Com toda a lealdade Não interessa Porque o outro É também meu irmão Haja com paciência O tempo vence Eu vi Pessoas nascerem Crescerem Terem filhos Noventa e cinco Chegam filhos meus Que saíram Há trinta anos Benção Tio Divaldo Porque eu sou do tempo De pedir a benção Nada melhor do que dizer Deus te abençoe Do que dizer assim Olá E a gente Olá Olá tio Olá pai Tudo bem velho Nunca chame o pai de velho Porém sempre vai achar Fiquei velho por sua causa A culpa dos filhos Entra a doutrina nos deu Essas bases O evangelho Depois Allan Kardec escreve O céu E o inferno Aqueles espíritos Que se perturbaram Assassinos Condenados na guilhotina Que ele evocou E vieram contar Reis Rainhas Pessoas do paraíso E por fim A Gênese Que é a obra Capital E escreveu Dois opúsculos Dois livros menores Que se chamam O principiante espírita E o que é o espiritismo Então esse conjunto Forma A vida Daquele homem Que naquele sábado Trinta e um De março De 1869 Em Paris Na passagem de Santana Teve o problema De desencarnar Foi sepultado No cemitério Em Montmartre O féretro Teve mais De duas mil pessoas Lembrem Que é 1869 Só havia o jornal E o panfleto Hoje a gente põe Na internet A palestra aqui Às vezes tem Cinquenta mil Pessoas que ouviram E a gente tem Tem ideia E outra Ninguém ouviu Também a gente Não tem ideia Duas mil pessoas Foi sepultado Dia 2 de abril Porque o cadáver Ficou Sendo velado Por amigos Até o dia 2 de abril No ano seguinte No mesmo dia 31 de março De 1870 O cadáver Foi transferido Para o cemitério Monumental Chamado Perre Lachaise Que é o Grande hospital Que não tem mais Vaga Ali dormem Os vultos Franceses E os vultos Nobres da humanidade O túmulo de Kardec É o mais florido Do cemitério Pessoas voluntárias Diariamente Vão tirar as flores Porque desde As primeiras horas Da manhã Chegam pessoas Depositam Vasos de flores É a sepultura Mais ornada Do cemitério Parisiense Então esse homem Notável Criou Pela codificação Aquilo que chamamos O espiritismo Ou doutrina espírita E definiu Para ideias novas Palavras novas O espiritismo É uma ciência Que estuda A origem A natureza E os objetivos Da vida Mantendo o contato E a relação Com o mundo espiritual É portanto Uma doutrina Cristã Cristã De libertação Trazendo Jesus De volta Como nosso Modelo e guia Comemorando O aniversário Do codificador Que foi celebrado Ontem Desejamos Que essas reflexões Encontrem guarida Em nossos corações Do codificadores Procesbos Obrigado.